Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1752, de hoje. Terça-feira, 11 de outubro de 2011, vamos anunciar. Dinheiro da saúde é desviado para a obra do Viva Rio, esta notícia está com o uniforme do dia. Oportunidades estão no orçamento de 2012, estado abrirá 9 mil vagas em concursos. Santa que chora é protegida por Grades. Dudu Nobre ganha a guarda definitiva das filhas. Operação Resgate em busca do Raúcho, esta notícia está na sessão ataque. Estas outras notícias de capa... Ah, daí o Bottinelli disse assim, disse para ele festejar logo que ele estava tranquilo e faria o gol. E o Thiago Neves, ele pegou bem, se isolasse a bola, eu pegava leve. Ou, eu pegava ele. Bom, estas outras notícias de capa de um dia, você vai saber junto com algumas notícias do site Ofuxico e com uma notícia do site ProtejaTeusFilhos.org. E o Jornal André Mourinho começa agora. Ah, sem contar que hoje tem sido um coringa da coleção profissionais do Certo de um dia. É verdade. Estas outras notícias você vai saber. Vamos lá, o Jornal André Mourinho já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. Socorro. O sacrifício da velha. Uma sogra que ia saber se seus três genros eram de confiança. Então ela foi passear no parque com o primeiro genro. E fingiu que se afogava em um lago dizendo... Socorro! Socorro! Então o genro pulou, salvou sua sogra e no dia seguinte tinha uma Mercedes com o cartão escrito. Com o amor de sua sogra. No dia seguinte a sogra foi passear no parque com o segundo genro. E de novo fingiu que se afogava no lago dizendo... Socorro! Socorro! E o genro pulou e salvou sua sogra. No dia seguinte tinha uma Mercedes com o cartão no qual estava escrito. Com o amor da sua sogra. No dia seguinte foi a vez do terceiro genro. Ele e a sogra fomos passear no parque. E quando a sogra novamente fingiu que se afogava na lagoa dizendo... Socorro! Socorro! Então o genro pegou uma pedra enorme e disse... Morre, desgraçada! E tacou a pedra na cabeça da velha que morreu. No dia seguinte tinha duas Mercedes na sua garagem com o cartão no qual estava escrito... Com o amor do seu sogro querido. As notícias, por favor. E agora no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Oportunidades estão no orçamento de 2012. Estado abrirá 9 mil vagas em concursos. Seições públicas serão para cargos de níveis médio e superior em várias secretarias, fundações e órgãos... ...como o DETRAN e o Rio Previdência. Detalhes na página 25 do dia. Na página 8, na coluna do uniforme do dia, dinheiro da saúde é desviado para a obra do Viva Rio. Segundo o Tribunal de Contas do município, verba pública foi usada em reforma da sede da ONG na Glória. Na página 6, na Seção Rio de Janeiro, polícia encontra comida estragada em quatro hotéis de luxo na Zona Sul. No guia o dia de viagem, está na hora de garantir a viagem de Réveillon. Veja pacotes pelo Brasil. Santa que chora é protegida por grades. Medida foi tomada para evitar que lascas continuem a ser retiradas da base da imagem de Nossa Senhora da Conceição, que chorou em Igreja do Leblon. Detalhes na página 12 do dia. Dudu Nobre ganha a guarda definitiva das filhas. Decisão da justiça a favor do pai é rara. Adriana Bombom se livrou das despesas com as duas. E mais. Jogadores lançam dinheiro em mulheres nuas na piscina. É a festa do sininho. E mais. Maril de Carolina Dickman sente ciúmes da atriz em fina estampa. Para quem não sabe, o Thiago Wachmann é o marido da Carolina Dickman. Detalhes nas páginas 50 e 51, na coluna de Léo Dias, na sessão de Adel. Na sessão ataque entre as páginas 30 e 38, Botinelli e Thiago Neves lembram a cobrança de pauta que deu início à virada do Flamengo. Botinelli disse assim, disse para ele festejar logo que estava tranquilo e faria o gol. E o Thiago Neves disse assim, ele pegou bem. Se isolasse a bola, eu pegava ele. Operação resgate em busca do Gaúcho. Flamengo frata avião para resgatar Ronaldinho a tempo do jogo contra o Palmeiras. Hoje, Gaúcho e a seleção brasileira encaram o México. E agora, as notícias do site proteja-se os filhos.org Iniciam a escavação de restos de crianças nas escolas residenciais administradas pelo Cleo Católico no Canadá. A soberana nação Mohawk iniciou uma investigação sem precedentes sobre o assassinato maciço cometido pela Igreja e pelo Estado. Brentford, Ontario. Anciãos da nação Mohawk, em colaboração com o Tribunal Internacional de Crimes do Estado e da Igreja, ITCCS, e seu secretário, Kevin Ennett, anunciaram hoje o início das escavações legais na base da escola residencial para indígenas mais antiga do Canadá, o Instituto de Mohawk, a cargo da Igreja da Inglaterra. Frustrado diante do incessante encobrimento por parte do governo canadense do assassinato das crianças em escolas residenciais, dirigidas pelas igrejas católicas e protestantes, a soberania das nações Mohawk, de Grand River, começou a escavação em busca de restos das crianças para finalmente dar-lhes um enterro digno e levar a julgamento àqueles que os mataram, segundo palavras do ancião Mohawk do Esquire. Esquire e outros anciãos Mohawk concederam autorização a Kevin Ennett e a ITCCS para levar a cabo estudos de penetração por radar sobre o terreno e escavações na escola residencial Brentford, a fim de apresentar a evidência obtida diante dos tribunais internacionais de direitos humanos. Durante as escavações realizadas no dia de hoje, provas iniciais obtidas confirmam as declarações de testemunhas sobre o assassinato e o enterro de crianças na escola Brentford, assim como o encobrimento de seus restos. Os anciãos Mohawk e a ITCCS fazem um chamado a outras nações indígenas a iniciar escavações similares em antigas escolas residenciais indígenas do Canadá com a finalidade de sacar à luz a verdade e fazer justiça, no lugar de confiar no governo e em suas igrejas. Estaremos, quer dizer, o Proteja Teus Filhos, né, está emitindo novos comunicados à medida que continuem as escavações. Para outras informações, e a imprensa também, né, enfim, né, para outras informações, contactar ao ITCCS, Tribunal Internacional de Crimes da Igreja do Estado, ou a Kevin Ennett, pelo e-mail hiddenfromhistory1, que é o número 1, né, arroba gmail.com E na página web, http, www.itccs.org Contato de imprensa Bill Squire, Appointed Speaker, Wolf Clan Ou Wolf Clan Clan, né, Wolf Clan Telefone DDD 519 Telefone 757-3624 757-3624 E o DDD de lá é 519, tá, gente? É, é lá no Canadá É, me parece que é na cidade de... É... Parece que é Grand... Ah, não, Ontario, né, Brentford, Ontario, é E agora, as notícias do site Ofo Chico Daniel Oliveira, Vanessa Giacomo, Matheus Solano e esposa Paula Brown vão à pré-estreia do filme O filme conta com Claudio Hanna, Alexandre Nero e Vanessa Giacomo no elenco Daniel Oliveira e Vanessa Giacomo foram na segunda-feira, dia 10 a pré-estreia do filme A Novela das Oito, que tem Vanessa no elenco O longa-metragem foi exibido no Cine Odeon, no centro do Rio Além do casal, estiveram no evento Claudio Hanna, Matheus Solano com a mulher Paula Brown Alexandre Nero, André Ramiro e Guilherme Duarte O filme tem como inspiração a novela dança indês A trama conta a história de um grupo de pessoas nos anos 70 com direito à efervescência cultural da época e ditador militar como pano de fundo E agora, a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim Rafinha Bastos teria pedido demissão da banda O humorista não teria mais clima para continuar na emissora após sua suspensão A coisa, tudo indica, vai bem além de uma simples suspensão Rafinha Bastos, após fazer a piada de gosto duvidoso com a cantora Vanessa e o bebê que espera Teria pedido demissão à direção da TV Bandeirantes Segundo o colunista Flávio Rico, do jornal Diaz de São Paulo Isso teria ocorrido na última semana, quando boa parte da alta cúpula da Bandeirantes Estava fora no Brasil, na feira Mipicom, em Cânia Entre outros motivos, segundo o jornalista Rafinha alega não ter mais condições de voltar ao ar Ele não saberia como se comportar no sequer Cê E o que poderia ou não dizer no programa, quando se autorizasse a sua volta Procurada pelo colunista, a emissora ainda não tinha uma posição oficial sobre a sua Ainda, segundo Flávio Rico, existe a questão da multa recisória A decisão sobre o caso só deve sair depois do feiado É de amanhã, dia 12, quarta-feira Na noite de segunda-feira, ontem né, dia 10 Rafinha chegou a reclamar no Twitter que uma matéria que realizou para o programa Teria sido vetada no CQC, que foi ao ar Que é sobre as crianças e a economia Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o jornal André Mourinho, edição 1752 de hoje Terça-feira, 11 de outubro de 2011, fica por aqui Um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã se vocês quiserem Tchau pessoal, a gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida, pessoal e pessoal A cobertura de ele carro contigo, hein Assim é, ababai Fui Fui Tchau 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 Tchau